Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 2 de agosto de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Prazer, eu sou Daniela Aires e a gente começa com os destaques desta edição. Rádio Nossa Cidade Feira de Oportunidades de Emprego movimenta trabalhadores e empresas no Cine Uberlândia. Hoje tem Procon Móvel no bairro Santa Rosa. E ainda, Parque do Sabiá passa a contar com mais 15 bicicletas para uso coletivo. Estas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! Amanhã de hoje foi de Feira de Oportunidades de Emprego no Cine Uberlândia. Ao todo foram ofertadas 2.414 oportunidades de trabalho para os trabalhadores que foram ao Cine. A feira terminou agora há pouco. As vagas são para salários entre R$ 1.212 e R$ 4.000 dentro dos setores da indústria, comércio e serviços. 45 empresas participaram da feira. A diretora de formação profissional, geração de emprego e renda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, Cristina Palhares, faz um balanço da feira de hoje. A prefeitura teve a iniciativa de realizar a segunda-feira de oportunidades de emprego, visto que nós temos diversas parcerias com empresas e inúmeras vagas. E a feira foi um sucesso, porque tivemos fila de trabalhadores que vieram buscar uma nova oportunidade de emprego. Nós tivemos pessoas também que já estavam no mercado de trabalho, mas que gostariam de fazer uma mudança de vida e aí foi isso que aconteceu. E a realização da feira, ela foi muito significativa, visto que pessoas saíram daqui empregadas. E elas tiveram a possibilidade de estar próxima dessas empresas, falando, demonstrando seu perfil, mostrando qual que eram as suas experiências profissionais. E com isso, ela facilitou seu ingresso no mercado de trabalho, porque a empresa realizou o processo seletivo juntamente ali naquele momento com o trabalhador. Então, por isso, a gente percebe que a prefeitura, cada dia mais, ela busca em estar trazendo para a população melhores condições de vida e oportunidades sempre. E aumentou o número de bikes disponíveis no Parque do Sabiá. A iniciativa integra o projeto apoiado pela FUTEL UU de Parques. Por meio do Instituto Saúde e Equilíbrio, os frequentadores do Parque do Sabiá contam agora com 30 bicicletas, que são disponibilizadas gratuitamente para a população passear no local. No início do projeto, eram 15 bikes. Vamos ouvir um recado da FUTEL. Olá, aqui o Clovin, dos projetos Saúde e Equilíbrio, da bicicleta, das apresentações nas escolas. Olha, estou aqui para te convidar para vir curtir as novas bikes do projeto Udbike Parques no Parque do Sabiá. A partir de hoje, então, terça-feira, a gente tem 30 bicicletas disponíveis e as 15 novas que chegaram, né, atendendo aí pedidos da população também, vieram com o quadro mais baixo, facilitando a montagem, né, tanto para mulheres, idosos, mas também para os homens. E com cestinhas, né, para quem tiver com a sua bolsa, tiver com o seu celular, quiser carregar. Então venham curtir o Udbike Parques no Parque do Sabiá, de terça a sexta, das 10h às 3h, para retirar a bicicleta, ok? Pode andar até às 4h, mas para retirar é das 10h às 3h, para devolver até às 4h da tarde, de terça a sexta, tá bom? Prazer ter vocês com a gente. E olha, você pode doar o seu imposto de renda, tá, para o projeto continuar a longo prazo, para a gente ampliar e estar cada vez melhorando mais, tá bom? Grande abraço do tio Clovin, dos projetos Saúde e Equilíbrio. Atenção, o Procom Móvel chegou hoje, é um meio-dia no bairro Santa Rosa. O veículo fica estacionado na Praça Alarico Assunção, com a rua Sérgio Bittencourt, até às 5h da tarde. O atendimento no bairro acontece até sexta-feira, dia 5 de agosto, sempre do meio-dia às 5h da tarde. Estão disponíveis orientações sobre os direitos do consumidor, abertura de reclamações sobre problemas relacionados a compras, empréstimos, cobranças indevidas e renegociação de dívidas, entre outros. Hoje também é dia de feira no Parque do Sabiá. A feira Novo Agro vai das 4h da tarde às 7h da noite. Organizada pela Secretaria de Agronegócio, Economia e Inovação, junto a pequenos agricultores inscritos no programa Novo Agro, A feira tem uma grande variedade de produtos agrícolas, como produtos de panificação, confeitaria, orgânicos, artesanato e muito mais. A edição de hoje está acabando e a gente lembra, os donos de PET, que a 38ª campanha de vacinação antirrábica já começou. Se ligue! A Prefeitura de Uberlândia inicia a primeira etapa da 38ª campanha de vacinação antirrábica. A campanha comece na zona rural, percorrendo propriedades, fazendas e chácaras. A estimativa do programa de controle da raiva é de que sejam aplicadas cerca de 14 mil doses na etapa rural. Os proprietários devem ter consciência e aproveitar a oportunidade de prezar pela saúde dos animaizinhos. A edição de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Biamontes, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Calima. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.